Na aula de hoje, um arranjo para violão solo da música Só Por Ti, Jesus. Há um tempo atrás eu postei aqui no canal, eu tocando um arranjo que eu mesmo fiz para essa música, um arranjo de figure style. E algumas pessoas pediram para que eu gravasse como que eu toquei, ensinando também como tocar essa música. E bom, esse vídeo tem esse objetivo, você aprender a tocar esse arranjo. Porém, alguns detalhes antes, tá pessoal? Esse é um arranjo tanto quanto elaborado. E além disso, muito daquilo que eu toquei foi feito de maneira improvisada. Por isso, a aula de hoje vai ser muito boa para quem está começando a querer entender como que se faz um arranjo de figure style, como é que é a ideia. E também é claro, se você quiser um material de apoio para essa aula, eu escrevi toda a parte melódica da música em uma tablatura. E se você quiser ter acesso a esse material, basta você mandar o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, que nós vamos te mandar esse material. Beleza? Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar também as notificações. Dessa forma, você também vai estar nos ajudando na evangelização através do ensino da música católica. Beleza? Certo, pessoal. Então, vamos para a aula. Nessa aula, eu vou passar para vocês, assim como sempre faço, trecho a trecho. Tá bom? Vou passar as ideias que eu utilizei para poder montar aquele arranjo. Juntamente também com a melodia que está disponível no material que nós estamos fornecendo para vocês. Beleza? Então, se atente bastante às posições, às trocas que eu vou citando durante a nossa aula. Certo? Então, se preparem e vamos lá para a nossa aula. Os acordes que nós vamos utilizar na primeira estrofe, na primeira parte. Tá bom? Você vai ver que muitos desses acordes, talvez você já conheça pelo nome. Mas a gente vai utilizar alguns formatos alternativos para poder otimizar, principalmente na questão da melodia principal. Ok? Lembrando, nós estamos fazendo uma melodia juntamente com o acompanhamento, somente com o violão. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba essas coisas. A melodia, ela está descrita no material de apoio, assim como eu disse no começo do vídeo. Tá bom? Então, caso você esteja começando, eu recomendo que você estude somente a melodia principal primeiro, né? Dessa forma vai ficar muito mais fácil para você entender o decorrer da aula. Ok? Vamos lá então, pessoal. A primeira corte que nós vamos utilizar é o Ré maior. Vocês vão ver que ele vai ter as suas variações, né? Ré com Ró. Uma outra corte que nós vamos utilizar vai ser o Sol com baixo em Ré. Isso aqui é facinho, né? A troca aqui. Depois, para a primeira parte da estrofa, nós vamos fazer o Si menor com sétima aqui, ó. Nessa posição. Ok? Depois nós vamos passar pelo Mi menor com sétima. O Ré com baixo em Fá sustenido. O Sol maior nesse formato aqui, ó. Bem diferente, olha só. E também o Lá maior. Repara que eu estou fazendo o Lá maior aqui com uma pestaninha, tá bom? Muito legal que quando a gente faz o Lá dessa forma, a gente tem todos os outros dedos para poder trabalhar. Tá? Então, olha só como é que fica esse primeiro trecho. Eu vou fazer tocando e também comentando, tá bom? Então, olha só. Então, olha só. Repare que eu coloco um preenchimento na melodia. Eu não toco somente dessa forma, né? E fica aguardando a melodia aparecer, né? Eu também vou dedilhando o acorde enquanto a melodia vai soando, né? Então, o acompanhamento, né? Melodia principal. Acompanhamento. Volta a melodia. Agora somente a harmonia, olha o acorde. E aqui no Lá eu gosto de colocar essa variação aqui, ó. Do Ré com baixo e Lá fica bem bacana, né? Ok? Para a repetição da estrofe, você vai ver que vai ser praticamente a mesma coisa. Porém, agora a gente vai utilizar alguns formatos alternativos para algum desses acordes. Entre eles, a gente vai utilizar aqui o Fá sustenido menor, tá bom? Repare que eu não uso aqui o meu dedo 3 e 4 naquela posição normal, né? Eu deixo aqui o dedo 3 e vou deixar o meu dedo 4 para poder alcançar a melodia. Vocês vão perceber isso daqui a pouco, tá bom? E também uso o Sol maior nesse formato aqui, ó. Repare que eu não estou tocando acordes 5 nem 4. O restante dos acordes são os mesmos, tá bom? Então, agora a segunda parte da estrofe. A repetição. Vamos lá. A repetição. Gostaria de comentar aqui de uma parte em específico que a gente utiliza uma técnica chamada contraponto. Contraponto, pessoal, é quando nós colocamos uma melodia junto com outra ao mesmo tempo. Isso é muito conhecido na música sertaneja, né? Ou também, isso tem sido cada vez mais utilizado em worship, né? Isso para fazer acompanhamento fica muito bacana, tá bom? E eu utilizo nesse arranjo, tá? Então, perceba. Nós fazemos o começo dessa segunda parte, né? Depois eu entro com o contraponto aqui, olha só. Repare, a melodia principal, ela está aqui. Nós fazemos um contraponto aqui que nós chamamos de sexta. Nós estamos tocando a nota e juntamente com ela, sua sexta. Mais para frente nós teremos vídeo que também trata a respeito dessas técnicas, tá bom? São projetos futuros para o canal. Mas eu gostaria de salientar aqui que essa parte, que é um dos trechos mais difíceis por conta da abertura de mão. Justamente por conta do acorde que nós vamos entrar aqui, né? Então, perceba. Repare onde tem que ir aqui com o meu dedo um, né? Então, muita atenção nessa parte, nessa questão do acompanhamento, tá pessoal? Ok. Então, agora, nós vamos partir para o refrão. No começo do refrão, eu corto algumas notas, né? Da melodia. A melodia principal, ela vem aqui, né? E nós vamos entrar direto na nota de encontro, né? A nota que começa o compasso, né? Que é essa notinha aqui da casa sete. Então, a gente vai entrar direto nessa nota. Ok? Mas antes disso, vamos passar pelos acordes do refrão. No refrão, novamente, nós vamos passar pelo acorde sol. Nesse formato aqui, né? Repare que a gente vai utilizar aqui os dedos para poder fazer a melodia, tá? Nós também vamos passar por esse Lá maior. Em formato de Ré. Aqui na casa 9. E vamos passar também por esse Si menor. Para que eu não toque aqui a minha corda 5. Então, eu não preciso colocar o dedo ali, né? Depois, nós vamos passar por esse formato do acorde de Sol. Vai passar também pelo Lá maior, novamente. E nós vamos vir aqui por esse formato de Ré. Olha só que bacana. Nós depois também vamos passar por esse formato de Lá. E vamos passar depois pelo Mi menor com sétima. Depois, nós vamos ter também o Dó com nono adicionada. Que é a corda bonita, né? Repare aqui. Muita atenção aqui, pessoal, para a corda 1, que fica solta, tá bom? O Sol, baixo em Si. E depois nós voltamos para o Lá aqui atrás. Então, vou tocar aqui o refrão. Daí eu vou fazer alguns comentários a respeito dele, tá? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Certo pessoal, o refrão é um pouco mais complicado, tá? Eu vou passar aqui alguns trechos que eu acho super importante para a gente trabalhar. Primeiro essa abertura aqui do sol. Pô Gabriel, por que você já não faz aquele outro formato que a gente utiliza depois, né? Porque eu acho muito interessante esse sol aqui no grave, né? Eu acho que ele dá um peso interessante aqui para a música, né? Então vamos fazer uma melodia aqui, né? Então muita atenção nessa parte. Vamos fazer esse slide e cair no Lá maior. Repare que sempre a gente vai colocar a melodia e alguma nota do acorde, né? Por isso que é muito importante a gente tocar os acordes dessa música, tá? Depois eu vou fazer aqui, ó, um ornamento, né? Porque a frase normal ela faz... Eu gosto de colocar um ornamento aqui, né? Depois, nessa última nota eu já coloquei o Si menor, ok? Repetimos, mas agora com esse formato de Sol, né? Depois vamos para o Lá. E aqui a gente faz o contraponto de sexta novamente. É para você começar com a pestana aqui, que fica até mais fácil. E caímos lá atrás no Ré maior. Fazemos esse formato de Lá. Depois caímos no Si menor. Mi menor. E essa parte aqui eu quero chamar a atenção de vocês por conta da corda solta. Então nós tocamos aqui, ó, na corda 2, 8, 7. Com a pestana, bom? E tocamos só depois a corda 3, solta. Perdão, a corda 3 aqui com a pestana. Depois entramos com a corda solta aqui na corda 1, ó. Legal, né? Ele fica bem bacana para colocar a melodia. E entramos com o acorde de Dó com o nono adicionado. Caímos para o Sol com o baixo em Si. Aqui, atenção, tá? O dedo 2, ele permanece na corda. Então fica fácil de fazer essa troca. E terminamos aqui atrás no Lá maior. Você pode colocar um Lá maior com o quarto, por exemplo. Ok? Agora, pessoal, chegamos no final desse arranjo, tá bom? É um arranjo que eu fiz bem curto. Ele não tem repetição de estrofe. Ele vai direto para o final. Que, na minha opinião, é a melodia mais bonita da música, na minha opinião. Tá? Que é essa melodia aqui, né? Eu acho muito bonito isso mesmo, tá? E aqui é a parte mais fácil da música. Talvez seja interessante começar por aqui, caso você esteja ainda engatinhando no estudo de dedilhado, no estudo de fingerstyle, tá bom? Então, aqui nós vamos ter apenas dois acordes. Porém, o Ré maior nós vamos ter uma variação, tá? Então, ó, você vai fazer o Ré maior normal. O Sol com baixo em Ré, que nós vimos anteriormente. E também vamos ter esse formato aqui, ó, do Ré maior. Eu utilizo uma pestana aqui nas três primeiras cordas e o dedo 2. Para poder utilizar esse dedo 4 aqui na ponta. Para depois fazer a melodia. Tá bom? Então, olha só como é que fica esse trecho. Pessoal, esse foi o arranjo. É muito importante que você utilize material de apoio para poder estudar esse arranjo, tá, pessoal? Lá você vai ter os acordes em cima da cada parte da melodia. Isso vai facilitar muito a sua vida na hora de aprender esse arranjo, ok? Vá passo a passo, aprenda primeiro a melodia que está no material de apoio e depois acrescente os acordes. Dessa forma você vai conseguir aprender a música. E aí, você gostou dessa aula? Deixe aqui nos comentários também a sua sugestão de música para que nós possamos gravar para você. Beleza? Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Um forte abraço e fiquem com Deus! Beleza?